Música 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 Aqui o famoso Melodyne, os maiores softwares de afinação, onde a gente está agora que tem aqui ó, Melodyne, cara Melodyne é o software de afinação mais usado no mundo, aí tem um vídeo no canal mostrando um pouco sobre Melodyne, aqui você pode comprar também ele, softwares, ali a gente vai ver o Reason, tem bastante software aqui ó, aqui são os pacotes, aqui deve ser pacote para contact, tem muita coisa legal aqui de software também né, você encontra tudo aqui ó, para contact tem ó, vamos olhar aqui mais para baixo, só arrumar aqui, ó, a gente vai ter brass, óleo de brass, tudo para contact, aqui olha que legal, uma controladora, 199, Putz, essa aqui é muito boa, uma controladora aí para a produção, footloops, drumagog, depois a gente vai fazer um vídeo sobre o drumagog, ele é usado porque você, ele detecta por exemplo, a caixa da bateria, e você troca a caixa por outra caixa, ou o kick, ou qualquer peça da bateria, então ele consegue fazer isso daqui, então aqui tem para venda também ó, drum, drum, drumagog, sonar, and mesh 5, electric keys, tem tudo, tudo, software praticamente tem muita coisa aqui gente, dá uma olhadinha aqui, tem muita coisa legal, pessoal da produção, pessoal da produção que grava né, microfones, olha que legal, a gente vai ter vários modelos de microfone, muita coisa, ó, M5, esse daqui é um condensador, cara tem muita coisa aqui ó, Spirit, tem muita coisa, uma coisa muito legal também, é para o pessoal que quer gravar alguma coisa em casa, quer produzir uma música em casa, e precisa ter um isolamento, mas não tem muito investimento, então com isso dá para se fazer, olha que legal, tá vendo, é um vocal buff, uma cabine de vocal, é para gravação mesmo ó, vamos olhar ela mais de longe, tá vendo, você tem o isolamento completo aqui ó, tá, então você canta e aqui todo o microfone fica aqui ó, vou pôr ela dentro, tá, o microfone fica aqui, você canta e o isolamento é feito todo, todo por essa proteção aqui ó, isso claro, é um ambiente que você não tenha muito ruído, tá, não adianta colocar, passar do carro na rua em um lugar barulhento, não, mas ele ajuda um pouco também na, no isolamento, isso é uma possibilidade, pelo menos ele, você vai, a reverberação elimina bastante com esse cara, e é simples ó, quanto custa? R$ 2,99, tá, essa estrutura aqui ó, então é uma coisa adicional que a gente não tinha falado ainda aqui no canal, a gente vai ver um pouco dos microfones ó, a gente vai ter toda aquela linha aí, conhecida de microfones dinâmicos, tá, tá, olha só, e muito, o que tá em frente é os microfones do Elvis, tá, o, muita gente quer gravar, pede o microfone do Elvis, que é um microfone antigão, mas tá aqui ó, tem também os modelos de microfone do Elvis, aqui na, na linha pra gente ver ó, com o, tô vendo o Elvis ó, tem de R$ 79,00, R$ 249,00, tem várias opções de qualidade também, como um fã��廢lo? que legal money box tá a gente vai ter embaixo na verdade legal money aqui ó pessoal que curte mané vox box aqui ó 4140 made vários da mané aqui ó slum preamp tem um rack da mané inteirinho aqui ó que lindo 173 ó e várias interfaces de áudio olha que legal a polo aqui a preta né a gente fez o right olha só que interface que legal ó right agora de feitas vamos com os modelos o s-carlitz 2 o s-carlitz 2 4 o s-carlitz 6 o s-carlitz 18 8 o s-carlitz solo então vários modelinhos para a gente ver que mais embaixo tem outras vamos lá o s-carlitz 2 para o s-carlitz 2 para o s-carlitz 2 para o s-carlitz 8 pro e tem muita coisa legal hein olá ver com eu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL